A Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Civis de Minas Gerais e de São Paulo cumpriram hoje mandados de prisão contra integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Agora há pouco teve uma coletiva de imprensa na Delegacia de Investigações Gerais de Campinas e é pra lá que a gente vai conversar com o Tiago Prudente que tem as informações aqui pra gente. Oi Tiago, boa tarde. Muito boa tarde Karina, pra quem está acompanhando o Acontece, essa operação que uniu a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil de Minas Gerais e também a Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão aqui em cidades da região e também na Grande São Paulo e também mandados de prisão. São cinco mandados de prisão, até agora quatro pessoas foram presas e uma segue foragida, morador da cidade de Vinhedo. Eu tô aqui com o coordenador do setor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Anderson Potts, que vai explicar melhor. Essa operação mira uma quadrilha especializada no roubo de cargas, onde eles atuavam e como eles atuavam. Boa tarde. Boa tarde. Os alvos da operação são pessoas especializadas no roubo de cargas e eles atuavam nos estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás e também aqui em São Paulo. Essa operação ela é praticamente uma segunda fase da operação Hot Wheels que aconteceu o ano passado e ela recebeu o nome de operação viatória justamente porque os indivíduos eles moravam aqui na região metropolitana de Campinas, na Grande São Paulo e eles viajavam para esses estados para o cometimento do crime e depois se tornavam para os estados de origem. Eles atuavam obviamente com violência, com a estrutura logística aprimorada, uma vez que eles tinham funções específicas ali dentro, né? Então existia ali o cara que fazia o batedor, existia também aquele que ficava responsável pelo cativeiro, uma vez que o motorista do caminhão assaltado ele era mantido em cativeiro até que o caminhão chegasse ao seu destino e somente depois liberado. E essa união de esforços, troca de informações, levantamento das polícias, rodoviária federal e polícia civil de Minas Gerais por meio da delegacia de roubos de carga, resultou nessa operação hoje, nesse cumprimento de mandados de prisão e agora nós temos aí menos quatro assaltantes de cargas na rua. E quais eram os estados que eles atuavam? Eles atuavam em Minas Gerais, Bahia, Goiás e também aqui em São Paulo. Perfeito, muito obrigado Anderson pela entrevista. Só para se ter uma ideia, essa quadrilha chegou a movimentar aí mais de cinco milhões de reais em cargas, investigação que começou também com desdobramento da operação Hot Wheels e também com roubo de uma carga de perfumaria avaliada em mais de um milhão de reais no estado de Minas Gerais. Claro, a gente segue acompanhando essa operação, os desdobramentos, Karina, e traz a reportagem completa no Bande Cidade às dez para sete da noite. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Adriana Zanotto E aí E aí